Pelo menos uma vez na vida. Vamos lá, Haltz vai pegar o... Quer dizer que o Haltz ia pegar o Wally. Tá bom, em delusão. Aliás, por que não tem uma hack onde a gente tem os pokémons jogando seres humanos? Essa é uma boa pergunta. Acho que agora eu fiz uma pergunta das perguntas, hein? Por que que eu nunca joguei uma hack onde tinha os pokémons jogando seres humanos? Porque eu acho que eu nunca vi uma hack assim. Nem daquelas que entre aspas eu proibir ele trazer ao canal. Tem algumas hacks que tem seres humanos pokémons? Tinha. Porém, não o pokémon jogando ser humano. Entendeu? Não tinha isso. Então tá aí. Essa não é a grande pergunta? Se não é, eu não sei o que é, mas... Acho que essa é uma pergunta exata.